Um bom dia, bom dia abençoado a todos aí meus amigos Pessoal que curte o nosso conteúdo aí, que vamos começar agora com o filme Força agora, né, nos conteúdos A gente vai começar os trabalhos agora, viu Vamos aí, destino a Maceió, primeira entrega, positivo? Vamos acabar lá no São José do Mipibu, no Rio Grande do Norte Positivo? Tá esquentando a máquina ali, acabou de fazer o ar Nós já vamos sair aí, prosseguir viagem Positivo, galera? Vamos nessa, né? Aí tá aí o resto da garagem, tá meio vazia, que a galera já tá saindo pra trabalhar Positivo E eu tô aqui, beleza? Vamos nessa comigo, nessa aventura A viagem pelo Brasil aí de 15, 13, 84 Vamos nessa, vamos lá pro Maceió Com a graça de Deus e Nossa Senhora Aparecida na frente Rimpando todos os males e os perigos da rodovia Vamos comigo nessa? Vamos curtir essa aventura? Vamos com ousadia e alegria, igual outros falam também aí Vamos nessa? Vamos curtir essa viagem com nós aí 15, 13, 84 Na fita Agora nós vamos sentido Andeara Pra nós fazer o primeiro Enche do tanque de combustível Aí de lá Vamos seguir o sentido Barretos Guaíra, Uberaba Vamos que vamos, bora de bora Vamos botar a marcha Nós tá longe, hein? Se Deus quiser Até domingo de noite Nós tá lá pra segunda de manhã A gente já jogar no chão As primeiras aí E aí depois nós acelerar pra na terça Descarregar a última Beleza, galera? Vamos comigo nessa aventura? Futebol! Futebol! Você sabe o que é gostoso da vida? É isso aqui, ó Pra quem é caminhoneiro Sabe o que é O que eu tô falando Olhar assim no horizonte E aí você fala Rapaz, olha que coisa bonita, velho Verde pra lá, verde pra cá Tranquilidade Só o barulho do motor E você E conversando com o caminhão o dia inteiro, né? Porque aqui meu colega agora Meu camarada, meu parceiro É o caminhão, né, meu? E a gente vai conversando, eu e ele Positivo? Eu aprendi uma coisa com o colega meu O colega meu, o Shannon Creaney Ali do Guararapes Que o caminhãozinho da gente Ele tem que falar bem dele todo dia Tem que conversar com ele Falar bem Ser amigo do seu caminhão Quando você é amigo do seu caminhão, cara Apai, parece que ele não te deixa na mão nunca Parece não, ele não te deixa Porque ele sente contente de estar indo com você Pra onde você quer ir Entendeu? Ele trabalha tranquilo Trabalha mais sossegado E é tão gostoso, cara Aí você agradece a Deus Pede pra Deus ali Deus ilumina o caminho meu e do meu azulão Vamos que vamos Bora de bora Quando pensa que não A gente tá chegando lá no destino Positivo, meu povo O pensamento do dia é esse Agradece muito o que você tem Agradece o seu trabalho Agradece o seu dia Agradece pelas suas pernas Seus braços Seus olhos Seu nariz Seu ouvido Você tem tudo Não reclama da vida não Que você tem tudo Positivo Tem muita gente que às vezes Queria estar no mesmo lugar que a gente Mas infelizmente Não dá, né Então vamos agradecer, meu povo Por estar vendo essa vista linda aqui Positivo? Vamos que vamos Bora de bora que tá longe, hein E tudo de bom E tudo de bom É, chegou a hora De chupar dinheiro Você tá doido Tamo ali Vamos completar agora E vamos ver quanto que vai dar aqui Você tá doido O carrão até agora Vindo muito bem Graças a Deus Tamo aqui Echendo os curotes Deixa eu desligar aqui o Caminhão Pra não gastar todo o diesel, né Você tá doido Tá desligadinho O bichinho tá vindo aí Tranquilamente A carguinha tá de boa E esse aí, rapaziada Tamo aqui em Sebastiánope Quem quiser abastecer aqui Tá 6,77 Aqui no posto do shelf Positivo? Ixi, ó, encheu aqui o bagulho Tá doido Beleza, galera? Daqui a pouco vem mais Oxi, tem gato aqui dentro Rapaz do céu É o parangulê, povo Quando você tá muito tempo parado, sentado Joelinho dobrado, acelerando o carro Aí você vai ventando, né Aí vem gato conversar Você faz de caminhão Compra de caminhão Tamo quase chegando no destino do ar Ô, gato sem vergonha Se embora, meu povo Tem que dar risada Tem que chorar Ixi, ie, parapapá Gostava tanto de você Parapapá Gostava tanto de você Aqui a gente canta Aqui a gente dá risada Aqui a gente se alegra Toma outra passagem De caminhão Bão Coisa linda E eu Parapapá Gostava tanto de você É, isso aí é coisa do meu irmão Negócio de música Arroba Sagat Black aí Quem puder acompanhar ele aí no Instagram Arroba Sagat Black Come on Poitiva Isso aí, meu povo de Deus Vamos que vamos Calorão tá comendo Já tô suando as corcunda Ai, eu tô por cá Calorão Meu Deus Ai, Jesus Mas tá bom Graças a Deus A gente tá aí, né Aqui nos procedimentos Parangulê Tamo chegando no Guaira Aqui pra gente fazer Outro abastecimento Completar de novo Pra gente atravessar A boa parte de Minas Gerais Né, povo Fala igual um amigo aí No duro Pra gente passar aí Fica tudo bem, né Poitiva, meu povo Daqui a pouquinho Eu vou abastecer ali Bater um gorduroso Que a minha mulherzinha Fez um ranguinho gostoso Mandou pra mim Já tá pronto ali É só chegar e comer Aham Sim Sim, sim, sim É Vamos comer ali Pra depois a gente seguir E a meta de hoje A gente é Chegar lá no Pados de Minas Um abraço pra todos E Pados de Minas aí Deus abençoe a todos Logo de noite A gente ainda Já sabe, né Mais ou menos A gente já conhece O lugar, né Já sabe onde dorme Mais tranquilo Poitiva, meu povo Ai, como eu sou Vamos comigo E olha o poeirão O vento tá demais Tá poeirão demais Meu Deus do céu Pensa num vento forte Não sei se vai esfriar Olha como é que tá Não sei se vai esfriar O que vai acontecer Mas tá um vento Menino do céu Isso aqui segura demais A carga aqui E acaba segurando o caminhão Engaço contigo Ai, como eu sou Mas vamos embora Aí, doidinho É, dia finalizado Com sucesso Graças a Deus Agora vamos ali, ó Tomar banho Tomar banho Com os pés Tá cheio de óleo Que tá vazando O óleo do Velocínio Em cima dos meus dedos Você tá doido Vamos acabar de chegar Ali no banheiro Agora Tomar um banhozinho De 10 minutos Ali Acho que é 10 reais Tomar um banho Pra amanhã De começar de novo Beleza, meu povo? Boa noite Espero que vocês gostem Do vídeo Vamos que vamos Bora-te-bora Primeira etapa Concluída Amanhã vamos pra segunda Positivo, meu povo? Chegando aqui no Banheiro ali, ó Chegando aqui no banheiro Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.